Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez de ganhar Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo Paulo, ele me deu um sal, ele falou Mano, tem noção do Tânio pra ir à Europa pela tua música, tá ligado? Eu tenho uma parada em mim que eu não consigo ficar mexendo o fodão Assim, quando coisas muito fodas acontecem Eu fico mais na de agradecer Fico, mano, caraca, essa sensação que eu tô sentindo Eu quero que todos os meus irmãos tenham também Sinta essa sensação no que eles estiverem fazendo, tá ligado? Vida louca, meu filho vai ser vida ganha Correndo e correndo Falamos em códigos e barra, mas não estamos à venda Um recalque te chama Dead Illuminati Não podem ver o preto vencer e são covardes É que podemos julgar Porra, essa gente já saia E essa recepção foi de fome Eu só fui de três fome Estou aqui em Barcelona Com a esposa, sabe? Trabalhado aqui dos clubes Porra, né? Só... Tirando a roda na recepção também Hoje eu fui uma bomba caralho Eu já fui um fome Eu tô junto Eu tô junto Eu tô com a boleta tão sério Eu tô pegando a gerar fome Eu tô pegando a gerar fome Dinheiro é tudo que eu vejo Minha vez Minha beleza